E lá vamos, Lies! Será que é troll isso aqui? Vou testar isso aqui Tô sem chat Tomar no cu, viado Nossa, eu vim com bagulho de CDR, mano Era pra eu tá com bagulho de gold, mano Nossa, era pra eu tá com a runinha de gold, mano Caralho, viado Vem, que demora, velho O cara tá dormindo, velho É toda hora, é toda hora Via Patricia Pan Fu radiata Com a pintura É toda hora É toda hora Via Patricia Pan É verdade Resolado o limite. Pior que esse cara vai se matar. Putz, meu bad Caralho, viado Eu hitei o Minion, cara Primeiro do dia, galera Acontece Nos trole Ai, trole Caralho Nossa, esse Rumble Não para de roubar minha galinha, viado Que moleque Desagradável, velho Eu acho que eu vou fazer uma nova página de runa Chamada Moneymaker, velho Eu vou jogar com o bagulho de tesouro Ai, que avalo Não gostei Que isso? As mei Que crumbo é esse? Solados Será que o Aralto não Ah, nem fudendo O meu Aralto foi muito mal usado E aí E aí Agora vai ver. Eu trollei. Louquinho da cabeça, né, véi? Piroquinha, né, véi? Cara, acho que tá jogando contra quem? Será que ele acha? É louca demais. Cara, o Junior quase solou o maluco, fi. Ai, 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 ai. Cara, o que eu tenho? O que é isso? Mano, esse cara tava muito insano, velho. O cara tomou stuns, deu zonias e me deu dois capazes. O cara tomou o barado do quezinho dele. Tá bom, velho. Tá ok. Tá ok, viado.